Conheça agora a Upcomer, um aplicativo de celular onde você pode seguir seus times e jogadores favoritos. Não perca mais jogos e saiba tudo sobre os campeonatos que estão rolando e todos os resultados em tempo real. Link para o download na descrição. Ah, quer dizer então que o bonitão comprou na Neste e não usou cupom fábrica. É, eu esqueci. Como você esqueceu, cara? Eles divulgam sempre. Relaxa, cara. Na próxima uso... Próxima? Sim, na semana que vem. Semana que vem? Uhum, semana que vem. Irmão, por que você não falou antes? Eu só tava tirando uma filha, eu não sei. Neste store.com, a melhor loja de skins do Brasil. E usando o cupom fábrica você ganha um desconto a mais das suas compras. É nóis, rapaziada. Mano, é foda porque assim, eu jogava de cortada também, velho. Eu ia a vida inteira de cortada, só que não tem nem comparação, velho. Até ela foi bonecão, mano. É uma bonecão, mano. É da hora de ver os caras. Passa rápido, às vezes passa milhão, mas também nós é rápido, tio. Mas também nós é rápido. Meu nome é Barry Allen e eu sou o mais rápido manalizado. Olha pro jogo, tô olhando pro baixo pra olhar o chat. Já que então vai, então toma esse ban. Eu tô com Deus, seu troncho. Pois é. Foi aí que o problema começou. Aquele sorriso. Aquela droga de sorriso. Sejam bem-vindos a mais um Melhor de Dois, esse de número 24. Tô aqui ao meu lado, Wave, IGL. E aí, Wave, boa noite. Mano, por que eu continuo comprando deserto? Minha deserto tá quebrada, não tá funcionando. Muito pequeno é o caralho, velho. Aqui, ó, é a Anaconda 5, mano. Tá me tirando, porra. Ó, isso aqui, ó, por exemplo. Ó, isso aqui. Eu sou o Kid Begal do Oriente, rapaz, ó. Isso aqui eu uso tamanho M. Isso aqui não serve em mim, não, mano. Que GG, caralho, porra. Seu Zé Ruela, seus orelhudo. Aí cê sabe quem que vai aguentar? Eu. Eu não jogo mais. Não sou eu que jogo. São vocês. Seu Zé Ruela, desgraçados. Vamos ver agora isso daqui. Chupou paus gostosos. O que que é isso? Tem problema. Eu vou fazer uma conta. Olha o Twitter, né? Com o Nick Monegal, viu? Vou fazer uma conta ali, Binegal, meu. Vou fazer uma conta que ninguém espera. É duro, viu? Por isso que eu não faço my life. Porque falaram que eu não ia sofrer. Falaram que eu não ia chorar. Falaram que eu ia andar de vitória em vitória e de glória em glória. Mas deixa eu te dizer. Mentiram, viu? Mentiram! Tudo bem, tudo bem. Começando. Ok, ok. Passe um kit de defusa. De novo. Passe um kit de defusa. Eu estou tão ruim. Passe. 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 Passe um kit de defusa. 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 Rush, be, no, stop. Rush, be, no, stop. Rush, be, don't stop. Fur. Fur. Fish? Fur. 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 Fur? Don't. 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 Fur, don't. Flash. Flash. Me. Be. Me. Me. Fur, don't flash me. Fur, don't flash. Manda uma paninha aí, rapaziada Porra, mano Tem que tá inspirado Mas como é que ele falava mesmo? Oh, estamos na sintonia Na rádio Cachorros do Mangue I trust the God Oh, man Igualzinho, tio Máximo respeito a todos os jogadores Steel, KNG, Bolts, Henrique, Lucas É só uma homenagem a todos vocês, campeões MC Code, fabricar de pratas Imortals, Imortals Sempre Imortals, Imortals Na fé, Imortals, Imortals Sempre Imortals Seguindo na linha Vai tomar seu café da manhã Cedo Tomou seu café da manhã Vai pro PC Mano Você vai pegar a lateral atibraço Vai ficar remando o mouse Uns 10 minutos remando o mouse assim, ó Põe sense baixa, sense 1, velho DPI 100, sense 1 Fica treinando mexer o mouse, velho Tipo assim, ó Esse movimento tem que ser, ó Esse movimento Aí você faz isso um pouco Esse braço Você pode perceber que o meu bíceps da direita É um pouco maior que o da esquerda Porque eu faço muito com o mouse da direita Entendeu? A noite também O que é bom fazer a noite, velho? A noite é bom sair no banheiro Pra compensar um pouco a mão esquerda Que trabalha o bíceps inteiro A noite no banheiro é só com a esquerda, entendeu? Esquerda Vai lá a mão vai dormir Fica treinado